Uma loja de telefonia. Lá fora, dá pra ver que um homem sai do carro estacionado na rua. Ele caminha com calma e entra na loja. Já no corredor, abre a bolsa que carrega no ombro. E de dentro dela, tira uma arma e anuncia o ação. Agora repare neste outro homem, de camisa branca, que já estava sentado em frente a uma das mesas, sendo atendido por uma funcionária da loja. Ele chega a levantar as mãos, como se estivesse se rendendo ao criminoso. Mas logo depois, se levanta, se aproxima, conversa com o assaltante e começa a ajudá-lo a praticar o crime. Passa a recolher os celulares que estavam sobre os balcões. Segundo os investigadores, ele era um comparsa, que já estava dentro da loja fingindo ser um cliente. Em seguida, os dois bandidos e os funcionários desaparecem da imagem. Nesta outra câmera, dá pra ver que as vítimas foram obrigadas a entrar numa sala e funcionam... E funcionam... E funcionam... Obrigado.